I was good on my own, that's the way it was That's the way it was You were good on the love for a faded love On some faded love Tell me what you keep complaining for Feeling jaded off Olá, para você que está me assistindo Se você caiu de paraquedas por aqui e não sabe quem eu sou Muito prazer, eu me chamo Larissa Moura E hoje eu vim aqui para mostrar a vocês o meu calendário Zito de 2018 Vocês sabem que eu adoro organização Eu adoro calendário, agenda, post-it Então eu gosto muito de ver a minha semana Então eu tenho um controle do que eu vou fazer numa visão geral Então além da agenda que eu uso Esse calendário de parede é super importante pra mim Porque eu estou aqui trabalhando e aí alguém me liga E eu já olho rapidamente aqui pra ele E consigo ver se eu tenho um compromisso naquele dia, enfim Ah, tem dois outros vídeos aqui no canal que eu gosto muito Que um é como eu aprendo a ser organizado, assim, de uma forma geral E o outro é um dos meus vídeos favoritos aqui no canal Que é o Como Ser Mais Produtivo E aí eu também mostro como era meu calendário na época do outro escritório E aí eu dou umas dicas, assim, que pra mim são super importantes Até uma técnica que eu uso pra solucionar meus problemas Que é um brainstorm na parede, enfim Clica aqui em cima no card se você quiser assistir Mas é só depois que você terminar de ver esse aqui Então assim, quando você for fazer seu calendário de parede Eu aconselho você dar uma pesquisada Vai no Pinterest Vê outros modelos de calendário que combina com a tua área de trabalho Que combina com o teu quarto Pra esse ano eu escolhi esse aqui porque eu tô montando um escritório um pouco mais clean E eu achei que ele super casou com a minha proposta Mas esse tipo de calendário tem vários outros E eu me inspirei em vários outros e criei esse meu Que no caso isso aqui é uma base geral E ao longo dos meses do ano eu só vou precisar trocar essa partezinha daqui de cima E os post-its móveis Então quando for fevereiro, por exemplo, eu vou fazer uma outra arte aqui E vou colocar as datas de acordo com o dia da semana E aí eu acho bem mais fácil do que ter que refazer tudo, enfim Esse é o meu método, eu espero que ajude você também Então vamos lá saber como é que eu fiz Pronto, pra começar eu peguei o papel e cortei ele em três partes Em seguida eu preciso fazer uma arte pra colocar o nome janeiro Pra identificar o meu calendário Eu escolhi escrever com lettering que eu gosto muito E resolvi incrementar um pouquinho com aquarela Essa aquarela que eu usei é da Faber-Castell Escolar Ela é super simples, super baratinha Ela foi uns 13 reais E você encontra em qualquer papelaria Ela já vem com pincel Então a única coisa que eu preciso é um recipiente com água e um paninho Agora a gente vai passar pra parte De colar na parede Depois de você ter decidido o local que você vai colocar o seu calendário Você pega a parte de 27x44 Posiciona e marca com lápis na parede Só pra quando você for colar já ir certinho Pra colar eu usei fita dupla face Então eu coloquei em vários pontos desse papel E daí fui colando A segunda parte que eu colei foi o pedaço do janeiro Já deixando um espacozinho pra os dias da semana que eu vou colocar depois Eu tinha comprado um bloquinho de papel desses escolares que vem em várias cores E nele veio algumas folhas pretas Então eu cortei do tamanho de um post-it Passei cola e colei tudo E eu coloquei um ao lado do outro E depois um embaixo do outro Porque tem mês que tem 4 semanas Tem mês que tem 5 Então eu prefiro deixar já pré-cabido E agora que eu pego a tirinha dos dias da semana Meço pra ficar alinhado Escrevo com a tipografia que eu quero e colo E aí tá pronto a base do teu calendário E aí as datas eu vou colocar no post-it Que eu vou colocar por cima do quadradinho preto ao longo da minha semana Eu prefiro fazer dessa forma Porque quando o mês muda Esses quadradinhos pretos vão ficar fixos ao longo do ano Então é isso meus amores Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo Espero que te ajude Que sirva de inspiração pra você fazer um calendário Se organizar na sua casa No seu ambiente de trabalho Eu fico muito, muito, muito feliz Quando vocês me mandam foto Tem uma coisa que eu ensinei e vocês conseguiram fazer Então eu gosto muito desse feedback Ah, e outra coisa Eu tô aqui com a minha almofada preferida da vida E se você quiser ver como é que eu fiz aqui Que eu fiz tudo à mão Esse letrizão Tá aí na tela como fazer capa de almofada Pra você ver também Então é isso Até o próximo vídeo